Música Agora nós estamos aqui com a Renata Rosa, secretária de Turismo e Cultura de Lagoa Santa. Tudo bom, Renata? É um prazer conhecê-lo, Toledo, e recebê-lo em nossa cidade. É um prazer receber a Aviação Cipó. Sejam bem-vindos. Eu quero falar agora das riquezas culturais, do folclore, das tradições. Por que a cidade ainda tem tanta essa força do passado? Então, Lagoa Santa tem se despontado como um verdadeiro polo multicultural no cenário turístico, exatamente por diversas razões. Pela beleza paisagística e por ser o celeiro de uma diversidade e riqueza de manifestações e expressões da cultura popular brasileira, levando-se em conta a forma como se deu a ocupação dessa região. Música A festa de Nossa Senhora da Saúde, então, é a mais importante? É uma festa, é a festa referência da cidade. Ela acontece, são 15 dias de festa, né? O auge é o 15 de agosto e ela tem uma importância histórica pra cidade, né? Ela reúne todos os manifestos? São quase 200 anos de jubileu. Imagine o que é que é isso. Nela você tem leilão de gado e as comunidades se organizam pra cada uma que traz o leilão. A Lira Santa Cecília, que é a banda mais antiga criada em 1875, fundada pelo Peter Lund, toca ainda todo ano e todos os dias na festa de Nossa Senhora da Saúde. E quando que acontece essa festa? De 1º a 15 de agosto. E quais as outras manifestações tão importantes da cidade? Essa cidade, as festas em homenagem à Nossa Senhora do Rosário, por causa dessa influência negra, são muito grandes, né? Dos candombes e dos congados. Você tem festas de Nossa Senhora do Rosário na Lapinha, no Campinho, no Palmital, no centro e aqui na Várdia. Então são várias festas acontecendo. Você tem ainda as festas do Divino, que é muito famosa. São festas com caráter religioso, católicas, né? Mas que reúnem a população. A festa de Santo Antônio na Lagoinha de Fora, que é outro distrito muito encantador aqui de nossa cidade. Vocês viram aí que ilustramos essa matéria, né? Com as imagens do documentário feito aqui em Lagoa Santa. E a gente fica feliz de ver que a cidade ainda mantém as suas raízes. Muito obrigado, Renato. E tá aí, ó. Apresentamos a parte cultural, folclórica, artística de Lagoa Santa, que também é muito forte. A Aviação Cipó e a Luque Bell não param de crescer. E cresce também a gama de produtos da Luque Bell. Você já conhece o pão de queijo tradicional, este aqui que vem nesta embalagem sensacional, o pão de queijo maior, o biscoito de queijo e a mini pizza. Agora vou contar as novidades. A Luque Bell está produzindo salgados deliciosos, com a mesma qualidade de sempre, de Minas para o mundo. São salgados maiores para padarias e lanchonetes e salgados menores para festas e bufês. Então, se você for fazer o seu evento, entre em contato com a Luque Bell, porque é o melhor salgado de Minas. E tem ainda a pizza de 30 centímetros, a mesma qualidade da menor, com um sabor delicioso. Vocês já conheceram o Hotel Ramada Lagoa Santa, a história dele. Agora nós vamos falar da estrutura. Estamos aqui com a Cláudia, tudo bom? Prazer, tudo bem. Eu quero que você fale pra gente da estrutura do hotel. Nós temos 140 quartos, são seis tipos de acomodações. Alguns deles nós temos uma hidromassagem, também com essa vista fantástica da Lagoa. Quartos com home office, que é voltado para executivos. E uma das coisas diferencials do nosso hotel é o atendimento, a forma de receber os nossos hostes aqui. Essa bandeira ramada tem uma força muito grande justamente nesse quesito, que é atender bem os mais exigentes dos empresários e dos turistas que vierem aqui. Isso é um padrão. Nós seguimos o mesmo padrão da ramada e a mesma forma que eles trabalham lá, o que vocês veem lá, vocês veem aqui. É o mesmo estilo de trabalho. E tem também a estrutura para grandes eventos. Esse é o outro fantástico que a gente tem aqui dentro, é o nosso setor de eventos. Nós temos uma área de quase mil metros quadrados, que cabem mil pessoas bem acomodadas. O nosso material é de primeira qualidade. Nós temos uma estrutura também de equipamentos voltada para eventos da mesma qualidade. E eu vi que o salão de eventos é dividido. Tem uma parte mais social, que a pessoa pode fazer o casamento aqui, a festa e já ficar hospedado no hotel. E tem a parte para empresas, comodos. Então está ótimo. Cláudia, muito obrigado. Prazer em estar apresentado. Eu passei aqui na porta algumas vezes e não vi que tinha em Lagoa Santa um empreendimento tão bom. Você vindo da região a passeio, a negócio, o ramada Lagoa Santa é o melhor local para você ficar. Feito em Minas Antes da gente conhecer a gruta aqui na Lapinha, nós vamos falar de artesanato. E chegamos aqui ao Cafofo Café com Arte, com a Ana Aparecida. Você está boa? Tudo bem e você? Tranquilo. Vocês reuniram aqui um grupo de artesãos para poderem expor e vender os produtos. Isso. A gente recebeu essa casa, esse espaço, né? Que é da Cássia Soares, que também é artesã, ela é pintora. E aqui a gente reúne para conversar, para bater um papo, tomar um café e para expor e vender também nossos produtos, comercializar. E vai ter um cafezinho para a gente depois da entrevista? Com certeza, do jeito que você quiser. Aqui, gente, é um encontro de muitos artesãos com várias tendências, né? Fala um pouquinho para a gente deles. Bem, cada um aqui procura mostrar o melhor de si, né? Aí nós temos as pessoas que fazem rendas, que trabalham com rendas. A dona Ivone, por exemplo. Tem muitas bolsas também, né? Tem muitas bolsas que a dona Ivone também faz. Panos de prato e bonequinhas, né? Isso. A jacaré, que faz. A Maria José faz bonecas de pano. A religiosidade também é bem forte aqui, né? Nas mandalas, nos estandartes, né? É, a gente procura, né? Guardar essa tradição. Lapinha é um lugar de muita tradição religiosa. E eu gostei aqui também, gente. Olha, tem muitas namoradeiras, né? Tem esse quadrinho aqui. Esse eu achei diferente, né? Ele tem um vidro e um agricultor aqui nesse caso. Isso, isso aí está retratado um senhor daqui, de Lapinha, que trabalha com horta. E eu gosto muito de São Francisco. Eu vi um aqui, ó, que eu achei diferente. Qual que é esse material? Ele é feito de juta. É a Ana Teodoro quem faz. A juta é aquele saco que o pessoal não usa pra nada, né? É isso. Antigamente chamava de saco de linhagem, né? O Cafofo Café com Arte aqui na Lapinha realmente é muito variado. Você encontra vários tipos de artesanato. A gente viu um trabalho aqui em sucata maravilhoso, muito criativo. Tem também muitas peças feitas com troncos de árvore, que já tinham caído e viram arte por aqui. Tem imãs de geladeira bem criativos. E também doces e licores, né? Doces, licores, quitandas, né? A gente procura fazer um pouquinho de cada coisa, mostrar pro pessoal que vem, o turista, os visitantes, que Lapinha não é só a gruta, ou melhor, além da gruta, que aqui tem toda uma cultura, né? Tem várias coisas pra se visitar. E o Cafofo Café com Arte é um lugar que eu convido vocês pra voltarem e convido a todos os turistas pra vir. Então todo mundo que vier a Lagoa Santa, conhecer a Lapinha, ou a cidade, tem um pulinho aqui, porque é um lugar agradável, né? E a casa é muito bem preservada. E tem até uma parte ali que mostra como é que era o pau a pique, né? Isso, isso. Feito com adobe. Agora, tá faltando alguma coisa, tá não? Não, acho que eu tenho que oferecer um café, né? Ah, isso é bom. Porque na Lapinha, todo morador recebe com um cafezinho, né? Então tá ótimo. Então nós vamos tomar um café pra fechar a matéria e você também. Vem aqui, comprar artesanato, tomar um café e ter um dedinho de prosa bom com vocês, né? Com certeza. Tem um quintal ótimo que pode sentar, conversar, ficar à vontade. É como se estivesse em casa. É uma casa simples, que é cafofo, né? Mas é agradável. E é mesmo. De frente para o mar, na praia de Mutá, em Porto Seguro, o Coroa Vermelha Praia Hotel é a opção para quem quer curtir as belezas de Porto Seguro. São 164 apartamentos com TV, ar-condicionado, telefone, frigobar e um serviço de quarto de impressionar. O hotel ainda possui auditório, espaço fitness, manicure, baby sister e área de lazer com piscinas, salas de jogos, saunas, quadra poliesportivo e uma relaxante área verde. Tudo isso a apenas 20 minutos do centro. Então, quando vier a Porto Seguro pela CVC, escolha o Coroa Vermelha Praia Hotel. E a Aviação Cipó hoje vai apresentar uma dupla que já ganhou Minas Gerais e está ganhando do Brasil. João Lucas, tudo bem aí, cara? Beleza, obrigado pelo convite. Tranquilo? Obrigado a você aí, Diogo. Bom demais, você. Tranquilo, cara. E eu queria que vocês começassem falando pra gente da história de vocês. Nós somos de Conceição do Pará, fomos criados em Conceição, mas Conceição do Pará não tem um hospital, né? Então todo mundo que nasce lá tem que ir pra Pitangui e voltar em Roladinho no mês. Eu comecei a cantar em banda de baile quando eu tinha uns 16, 17 anos de idade. Acabou que ele foi embora pra Espanha, morou lá dois anos, tocando em Buté. Aqui não é, parcer? Conta aí essa parte. Morei dois anos, pondo Meifi, fazendo um monte de coisa. Graças a Deus, deu certo. Deu certo o Meifi ou... Comprei violão, comprei... O Meifi ou a música? O Meifi e a música também deu certo. Deu tudo certo, na verdade. Aí comprei dois violões e dois microfones, voltei com o dinheirinho russo, meu parceiro gastou o dinheiro todinho aí. Daqui a pouquinho a gente conta com a música deles que já conseguiu mais de um milhão de acessos na internet. Mais bonito, e por uma bobagem tudo se acabou. Então cadê, cadê aquele amor que a gente imaginava? E o tanto que a gente ainda se gostava, era o bastante pra tentar de novo. Valeu! Aô, potência! Acontece no próximo sábado, às 19h30, no Colégio Monte Calvário, em BH, a palestra internacional Arquitetos do Destino Pense Diferente e Atue com Coragem, com a professora Sudeste Sete. O evento tem a organização da Fundação Brahma Kumaris, de Belo Horizonte. Entidade sem fins lucrativos que atua por um mundo melhor e mais calmo. Mais informações pelo número que aparece na sua tela. Tchau, tchau, tchau.